A nova coleção Ray-Ban, lançamento que é destaque na ótica nacional americana. A nova coleção Alto Verão da Ray-Ban traz a evolução do urbano descolado com os tons de metal, as lentes espelhadas, os modelos round, os hexagonais e muitas outras novidades. Dos aviadores, as armações de tartaruga, o estilo e o glamour Ray-Ban já disponível na ótica nacional americana. Olha, temos agora a coleção nova da Ray-Ban, recebemos vários modelos lindos, tanto agora inspirados nesse virãozão que está chegando aí, tanto em modelos hexagonal, espelhado, aviadores, modelos labar e também lentes planas também. E a forma de pagamento é especial, né? É especial sim, aceitamos todos os cartões, todas as bandeiras em até 10 vezes sem juros, também trabalhamos no cheque e também temos carnê próprio.